Jogando Pokémon Platinum pra vocês, a gente continua essa run hoje É, como vocês sabem, minhas lives aqui em casa à noite Eu normalmente faço sem câmera, porque Enfim, eu não moro mais sozinho, então tem uma gente que foi entrando no quarto, etc, etc Então, por isso que eu estou sem câmera no momento É, mas a live segue igual Olho no chat, olho na qualidade da stream Olho nas notificações e game, vambora Vamos ver o que é que pega aqui no observatório e depois explodiu a bomba, né? Isso aqui não é não, isso aqui é aquele safari doido lá Ninguém se machucou, né? O mano falou Bom, pra onde a gente tem que ir agora? Vamos ver É... Pra cá a gente não pode ir Bom, pra cá então, né? Celestic Town A gente dá a volta por aqui Battle Mansion Chega em Heart Home E aí sobe pra cá, Celestial e vambora Meu, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio aqui Aproveitar que eu estou em espaço, né? E aí a gente vai mais rápido aqui também, né? Já que tem Full HM Compatibility Compatibilidade total de HM Vai assim Galera, eu recebi uns follows aqui que não tiveram alerta Fazer o alerta dele Então, com o Free, muito obrigado pelo follow, meu amigo Seja bem-vindo ao Braptor Game E The Clever Grand Cassie também Seja muito bem-vindo ao canal Espero que vocês estejam gostando da live Que vocês estejam acompanhando aí Espero que eu acho que vai rápido Vem por aqui, né? Ah, não Mas tem que passar por essa rota aqui Tem que passar pela 210 Pra dar o remédio pros... Pros... Cyrex 410, a gente já veio? Acho que já, né? Vamos ver Acho que esse mano aqui não luta com a gente Mas acho que a gente já veio aqui, sim Já porque a gente capturou um Hipopotas aqui Né? Já morreu, inclusive Vamos fazer o teste aqui, peraí É, já viemos aqui, sim A gente não pode capturar ninguém aqui É, já batalhamos com geral aqui Já capturamos o que a gente ia capturar Tem que achar os benditos Cyrex aqui, então, né? Cyrex Aqui Beleza, agora tá aberta a rota aqui pra cima Pra Selection Town Selection City, sei lá Aqui ainda é rota 110, certo? Até Celeste Town A gente não pode capturar ninguém A gente não pode capturar ninguém A gente não pode capturar ninguém É, já que a gente não pode capturar ninguém mesmo Vamos dar um repelente Eita Tem três engines aqui pra gente montar Puxo Puxo O que é isso? Você tem que mudar o nome da string, né? Beleza? Então, atualizei o título da string aí, galera. Deu um refresh aí pra... Ah, tem o Torment. Oh, cacete, foi mal. É, Argent Power, então. Então, atualizem aí o browser de vocês. Vamos pegar o novo título. Caralho, pega esse critão na cara, então. Poketrainer 762. Muito obrigado pelo follow. E aí? Ah, dá pra continuar com ele. Na verdade, a gente pode usar Ancient Power. Beleza, Poketrainer 762. Deixa a pedra também. Não tem que fazer nada disso aqui. Sempre paralisa, né? Sempre paralisa. Poketrainer, tá aí o alerta. Valeu pelo follow. Ah, é... Normalmente. Ah, vamos de Emberon, então. Vai. É, cara. Tamo aqui na luta aqui pra terminar esse jogo. Já perdemos aí. Precisa até atualizar ali. O número de mortes tá 17, mas é 18 já. Perdemos um Hariyama hoje mais cedo. Sorte que o golpe é fraco, porque é super efetivo. Tudo bem que não é stab, né? Vamos ficar montando. Você tá demorando muito pra matar esse Jotel aí, Macagô. Cara, eu acelero... Quando acontece, por exemplo, assim... Ah, eu tô paralisado e confuso. Putz, vai demorar pra caramba pra atacar. Aí eu dou uma acelerada. Ou quando eu tô trocando de Pokémon. Aí eu dou uma acelerada. Se tem uma animação de golpe que é muito demorado. Eu não ligo de dar uma acelerada, não. O que me incomoda um pouco é a música acelerada. Alguns textos, assim, que são mais lentos, que tem a musiquinha, aí eu normalmente dou uma acelerada. Quando eu tô mexendo na mochila... Cadê as minhas berries? Cadê as minhas berries? Eu quero usar... Beleza. Bom, tem mais três ninjas aqui no meio que a gente pode lutar, então, né? Vou aproveitar que eu tô com o Repel. Hollow Knight? Não, cara. Não joguei. É... Mas eu sei que jogo que é. Um Souls-like 2D, não é? De plataforma... Difícil pra caramba. Quer dizer... Parece ser difícil. Nunca joguei, né? O que eu tenho pra bater nele? Não tenho nada pra bater nele. Eu só não posso pôr... Ah, não. Tem, sim. Ancient Power. Eu sei que jogo que é. Veio uma leva boa desses Souls-like 2D, né? Antes tinha só aquele Southern Sanctuary. E aí agora veio Dead Cells, Hollow Knight e... Não lembro o nome do outro. Dead Cells, Hollow Knight... Tem mais um. Nossa, foram três que lançaram meio que no mesmo mês, assim, muito perto. Cara, eu gosto muito desses jogos 2D, Metroidvania, né? O ponto é que como ele tem esse elemento de... Eles chamam de Souls-like, né? Que é Dark Souls, que é aquela coisa que você perde seu XP e aí você tem que voltar lá pra recuperar. Isso aí me desmotiva um pouco, porque... Tem muita... Muito vai e volta, né? E acaba sendo um... Uma... Um gameplay bem lento. Mas acho que ele não deve ser tão pesado, não. Não é um jogo, né? Não deveria, pelo menos. Mas eu não sei. Posso falar uma besteira. Mas ele não deveria ser um jogo tão pesado em questão de espaço, não. E nem de PC pra rodar. Purugly. Como... Purugly é normal, se eu não me engano. A gente pode dar um... A gente pode dar um... Brock Smash nele, né? João Victor, muito obrigado pelo follow. Bem-vindo ao Brock Thor Gaming. É, se ele acertar outro desse aí... De cinco times, a gente... Vai tá... Tá complicado pra gente. Ixi... Ixi... Nossa... Que dano, hein? É... Vamos ver o que que faz um slam nele, hein? Pô, vou seguir lá depois, Poketrainer. Vou dar uma olhada lá. Segui você. É... É, cara. Aqui em casa, eu quando faço live, eu deixo... A 1500 Kbps, né? Agora... Aí ele dá uns picos de 1600, 1800. Mas a maior parte do tempo fica em 1500. Cara... Vou usar uma Potion aqui, porque se a gente tomar um outro Full Swipe, precisa daquele. A gente vai acabar perdendo dois Pokémon num dia só. Isso não vai ser legal. É, mas é uma boa saída. É uma pena. Às vezes a gente tá na pegada de fazer uma live. E aí, grava, acaba fazendo vídeo. Eu, assim, eu me acostumei, né? A fazer live. Então, às vezes quando eu tô com a internet ruim, ou às vezes eu não tô em casa, tô sem internet. E aí, quero gravar um negócio, eu me sinto meio sozinho fazendo... Jogando... Sem estar ao vivo. Eu me acostumei bastante. Mas eu vou dar um... Uma olhada no canal lá depois. Deixar o apoio lá. Bom, falta um ninja, né? Aqui, tá aqui. Imagina. Nós. Que nem eu agora... Eu agora, esse horário, eu tenho que streamar sem can, porque eu não tô morando sozinho mais. Então, o pessoal fica entrando no quarto e tal. E aí, acaba atrapalhando. Eu tenho que streamar sem can. De vez em quando, até dá uma mutada no microfone aqui por causa do barulho. Eu tô indo pra Celestic Town, se eu não me engano. Eu nunca joguei esse jogo. Eu joguei o Pure Old Diamond, um dos dois, eu já não lembro. E faz muito tempo. Então, eu... É como se eu estivesse jogando pela primeira vez. Eu não lembro nada do caminho que eu tenho que fazer, a melhor rota. Eu não lembro nada disso. Praticamente, jogando pela primeira vez. Algumas coisas eu lembro, mas... Lembro meio que na hora que elas acontecem, assim. Não, não tem problema com spoiler, não. Não é um jogo que eu tô... Preocupado com spoiler, não. Fica tranquilo. Quando eu tiver, eu deixo normalmente no... No título da stream. O que eu quero usar mesmo? Eu quero usar a Repel. Não é nesse bolso, né? Já que eu não posso capturar ninguém aqui mesmo. Só vendo se não tem item. Bom... Nossa, que isso. Ah, deve ser sol. É... Bom, vamos voltar com esse mano aqui. Ah, The Fog. The Fog não. É Fog. É Neblina. Eu quero sol. Undertale? Não, cara. Nunca joguei Undertale. Ah, cheio dos ninjas aqui, mano. Vamos ter que trocar. Matar um monte. Beleza, vai. Não vou ficar gastando a Giga Drain à toa. Será que eu vou dar super efetivo? Porque eu sou pedra? Não. Cara, falam bem do jogo, né, meu? Eu tô com uma listinha boa aqui de jogos pra jogar, cara. Wargroove. Hades. Transistor. Ninokune. O Dragon Quest novo aí, o 11. Ele tem Recover, né? Não vou usar Potion, não. Vou usar o Recover dele. Olha essa boa de jogo aqui pra jogar. Toda vez que eu termino o Nozok, eu falo... Putz, vou começar mais um jogo de Nozok. Aí eu fico jogando isso aqui. Semana que vem eu vou começar a jogar... Jogar o Days Gone. Que não é RPG, né? Que é a ação. Jogar o Days Gone do Play 4. Começo lançando a sexta, né? Sábado eu pego na lojinha lá que eu compro. E aí começa a tremar na segunda-feira o Days Gone. Cara, o Days Gone é um jogo de zumbi pós-apocalíptico. Desses que o mapa é gigantesco, open world... Não, não. Ele é a terceira pessoa de ação. Ele é... É como se fosse um Horizon, sabe? Um mapa... Um Assassin's Creed, assim. O mapa é gigante. Você tem várias missões e submissões pra fazer. Vai pegando arma, fazendo upgrade em arma. Só que ele é... É época atual, né? Então ali tem tiro, tem moto, né? Carro, tem essas coisas. Parece interessante o jogo, cara. Parecido, parecido. Luminão, tem que trocar, então. Luminão é água. Vamos trocar. Vamos trocar. E aí vem hordas de zumbis, aquela coisa. Parece ser bacana, vamos ver. Dragon Knight. Vamos dar um... Ancient Power nele. Não tem nada de gelo. Vamos ter que apelar pro lado voador dele. Pode vir ter usado Fire Fang, né? Vou gastar Ancient Power, já tô. Beleza. Eita, o que ele vai usar? Eu acelerei aqui e não vi. Bom, beleza. Deu bom, deu bom, deu bom. Tá. Sem cut? Não cre... Não premo Scannical. Tipo isso. StarGust bom. Se bem que eu acho que a gente tá com bastante dinheiro. Esse StarGust aqui não vai fazer nem diferença. Nossa, 86 mil. Já que a gente tá com dinheiro, né? Já que tamo bolado na grana... Beleza. O... Aí. Beleza. Opa. Modo DJ. Que bonita o Sprite do Vapor nesse jogo. Não tinha visto ainda. Eu acho o Vapor é um Pokémon bonito. Eu não gosto muito dele como lutar. Cara, joguei. Não gostei muito, não. Nem do Sun, nem do Moon, nem do Ultra Sun, nem do Ultra Moon. O X-Italum achei muito legal, muito legal. O Omega Ruby e a Faça-feira achei muito irado também. Mas Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon, não gostei muito, não. Só joguei a historinha, fechei e acabou. Nem fui atrás dos lendários. Nem montei time pra... Pra jogar online. Não fiz nada disso. Primplup, Primplup e Água. Continua. É muito legal o XY. Achei demais, cara. Eu fiz um... Eu consegui randomizar um... Uma ROM do X aqui. O problema é que... Meu computador ele é até bom, mas o processador dele é fraco. Quando eu jogo ele sem streamar... Ele vai... Na boa, o Pokémon X. Quando eu coloco pra streamar... Aí o processador começa a regar. E aí começa a travar bastante a ROM. Então esse é um que eu vou ter que fazer vídeos e postar no YouTube. Pra jogar. Deu cat psíquico, né? Normal, psíquico, psíquico normal, algo assim. Deu cat DJ também. Não sei por que eu achei que era psíquico, acho que é por que tem esses negocinho roxo. Ixi, vai acabar o gigadranha agora. Bom, tomara que não erre. Pelo menos mata, né? Ah, acabou. Ah não, ele não gasta quando é assim. Boa. Foi, né? Acabou esse trainer aqui. Só que também estamos sem gigadranha. Os manos são DJ também. O meu desvum me dá essas travadinhas assim que eu brinco de DJ aqui. Eu não sei por que. Ele roda de boa, mas ele dá essas travadinhas. Você dá um Razor Leaf nos dois. E você vem pra cá. Vamos dar um Fire Fang nesse Skarmor aí. Se eu ver que o Skarmor tá na defesa da porra, era melhor eu ter usado uma cargo que o Burn é special, né? Tudo bem. Bom, o Poliwag acabou de se suicidar. Em com metade da vida, quando eu tomar esse Razor Leaf aqui, vai pro saco. Então, o Citra é o que eu tava falando, né? O Citra eu uso pra rodar essa... Eu faço com ele nada pra fazer aqui com ele, né? Vou acabar morrendo se eu deixar ele aqui. O Citra eu uso pra rodar o X, né? Só que ele dá umas travadas, cara. Quando eu tô jogando sem streamar, ele trava bem pouquinho. Dá até pra jogar na boa. Mas quando eu streamo, ele dá essas travadas. Aí eu vou ter que jogar ele... Fazendo e gravando vídeo. Não, você usa... Não, você usa Amber mesmo e você usa Fire Fang mesmo. Já começou errando tudo já. Dá um Burnzinho, né? Dá nada. Dá Burn nada. Acho que foi pro saco, já. Dividi a XP em 300 mil Pokémon. Caralho, esse cara tá dando 8 mil de grana. Bom, tu vai querer uma batalha dupla, né? Tá aqui. Vamos entrar na batalha com ele assim. Demorou porque a trainer falou, mano. Valeu pelo follow. Valeu por ter ficado aí no chat. Depois eu vou dar um pulo lá no teu canal, lá. Valeu, mano. Bom lanche aí. O Gabite é terra. Vamos começar no Mega Drain aqui pra recuperar um pouco de vida. Depois a gente dá um Razor Leaf nele. Recuperou nada, tirou nada. O Razor Leaf direto, então. Vai machucar isso aqui. Crítico, né? Nada. Se fosse crítico, eu tinha matado. Tô louco. O cara desviou, né, mano? Eita, vamos ter que gastar mais um... O Gabite é mais rápido. Bom, óbvio, né? A gente é uma tartaruga, né? Qualquer Pokémon vai ser mais rápido que a gente. Ele vai se matar com esse Steak Down. Isso sim, vai se suicidar. Eita, vamos lá. Elite Seed? Tira o Curse. Vamos deixar o Elite Seed aqui por enquanto. Tenta Cool. Segue lutando. Fiz o Elite Special? Espero que seja. Fiz o Elite Special? Bom, beleza. Não, vamos trocar, não. Acho que a gente tá com pouca vida. Depois a gente recupera um pouquinho mais de vida com esse Megadron aqui. Boa. Vamos usar mais um Megadron, vai? Boa. Acabou. Oiá. Olha lá quem vem. Olha lá quem vem. Torterra. Calma lá. Cadê? Pokémon Run. Torterra. Não tem mais o Draciel. Quer dizer, o Draciel é o nome dele, né? O... Como é o nome? O Grotto. Torterra. E temos agora... Torterra. 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 Beleza Earthquake, nice Tira o mega